Desde a minha infância em Jerusalém, tenho me perguntado como seria ser um palestino, refugiado ou não? Como seria viver na pele de um palestino, abrigar as memórias de um palestino, sonhar os sonhos palestinos? Enquanto faço essas perguntas, continuo a ser um judeu israelense. Isso não me tornou um palestino ou me fez adotar a narrativa palestina, nem me fez oferecer a outra face, mas me inspirou a buscar um acordo baseado em concessões mútuas, um acordo de compromissos. Acordo de compromissos, percebam, está longe de ser uma capitulação. Não tem nada a ver com oferecer a outra face. É bastante estranho, mas compromisso também pode ser um filho da curiosidade, porque imaginar outras vidas, outras salas de estar, outros amores e outros pesadelos pode nos fazer sair de nossa sala de estar, ir ao encontro da outra pessoa, a meio caminho da ponte. Sei que jovens idealistas, hoje em dia prefeririam o termo ativistas, frequentemente odeiam o acordo fundamentado em concessão mútua, em compromisso. O depreciam como sendo covarde, imoral. Mas em meu dicionário, esse compromisso é sinônimo de vida, e o oposto a esse compromisso não é integridade ou idealismo, mas extremismo e morte. O crescimento do fanatismo pode ter relação com o fato de que quanto mais complexas as questões se tornam, mais as pessoas anseiam por respostas simples. O fanatismo e o fundamentalismo, muitas vezes, têm uma resposta com uma só sentença para todo sofrimento humano. O fanatismo acredita que se alguma coisa for ruim, ela deve ser extinta, às vezes junto com seus vizinhos. O fanatismo é muito antigo, muito mais velho que o islã, o cristianismo e o judaísmo. O fanatismo, muitas vezes, origina-se na vontade impiedosa de modificar os outros pelo próprio bem deles. Em essa visão, o contrário da guerra não é o amor, o oposto da guerra não é a compaixão, e o avesso da guerra não é a sinosidade, ou a fraternidade, ou o perdão. Não, o contrário da guerra é a paz. Creio ter inventado um remédio para o fanatismo. O senso de humor é uma grande cura. Nunca vi um fanático ter senso de humor. E nem uma pessoa com senso de humor tornar-se um fanático. A não ser que ele ou ela tenha perdido o senso de humor. O humor encerra em si a capacidade de rirmos de nós mesmos. Humor é relativismo. Humor é a aptidão para ver a si mesmo como os outros o veem. Humor é a capacidade de perceber que não importa quão justo você é e como as pessoas têm sido terrivelmente erradas em relação a isso, a um certo aspecto da vida que é sempre um pouco engraçado. Quanto mais correto você é, mais engraçado você fica. Em relação a isso, você pode ser um israelense, certo da sua própria justiça, ou um palestino, certo da sua própria justiça, ou qualquer coisa, certo da sua própria justiça. Mas enquanto você tiver senso de humor, você estará em parte imune ao fanatismo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto